Ouça, a vida pode te pregar algumas peças, seja no trabalho, na escola ou na vida amorosa. Mas quando se trata de roupas, você deve estar sempre preparada para se adaptar às mudanças. Mesmo que isso signifique ficar um pouco confusa, esteja preparada para qualquer coisa com essas dicas de roupas que podem mudar sua vida. Ufa, finalmente meu armário está organizado! Ai meu Deus, vi que você tem que ver essa foto antiga sua que encontrei. Ah sim, como eu poderia esquecer os dias de acne e aparelho? Caramba, é melhor não postar isso, Amy. Graças a Deus, a puberdade acabou há muito tempo. Minha nossa! Sabe o que mais? Ainda tem esse mesmo moletom gigante daí. Acho que eu ainda poderia continuar usando ele, mas nunca percebi o quão horrível ele é. Ei, aposto que eu poderia transformar essa coisa velha em algo totalmente novo. Se você tem um moletom velho de capuz por aí, por que não transformá-lo em algo novo? Primeiro, retire o cordão e deixe-o de lado. Em seguida, corte ao meio, logo acima do grande bolso. Livre-se da metade superior por enquanto. Vá em frente e faça dois pequenos orifícios na barra do moletom, para que você possa passar o cordão através deles. Isso vai levar só um minuto. Agora, vire de cabeça para baixo e pronto. Ok, lembra como ele era? Desfilando com o capuz vermelho 2.0. Minha nossa! Isso é o que eu chamo de fazer milagre. E pensar que você usou exatamente como era por tantos anos. Ei, Lana, espera! Você pode colocar isso na máquina para mim? Dia de lavanderia nunca é divertido. Especialmente quando você precisa lavar todas as roupas da sua colega de quarto. Oh, cuidado com esse alvejante, garota! Oh, não! O alvejante está prestes a pingar na pilha de roupas! Oh, e pingou! Esse alvejante vai estragar a blusa, não é? Ah, não! É a blusa da Lily! Ela vai me matar! Talvez ela nem perceba? Eu posso imaginar o rosto dela agora. Oh, Lana! Nunca mais vou falar com você! Como você pode ser tão boba? O que você tem? Não, simplesmente não posso contar a ela o que aconteceu. A menos que pareça que eu fiz de propósito. Essa folha está prestes a salvar minha vida. Pegue uma blusa de cor escura como esta e coloque papel grosso ou papelão por dentro. Pegue uma folha bonita como essa e coloque por cima da blusa. Em seguida, despeje um pouco de alvejante em um pequeno frasco de spray como este. Não é necessário preenchê-lo até em cima. Agora pulverize o alvejante em cima das folhas e mais alguns centímetros acima. Em apenas alguns minutos, você verá o alvejante mudar a cor da peça. Muito legal, não? Uau! Onde você aprendeu a fazer isso, Lana? Eu amei! Você é a melhor amiga de todos os tempos! Ufa! Salva pelo gongo! Finalmente é hora do almoço! Ups! Deixei meu lápis cair. Oh, caramba! Nós temos exatamente os mesmos sapatos? Sério? Acho que isso acontece quando vocês compram no mesmo shopping, não é? Eu não quero ser um clone! Como posso me destacar da multidão? Estes tênis vão ganhar uma transformação! Confira este truque para transformar um par de tênis branco sem graça em uma obra de arte. Pegue fita adesiva e cubra partes do tênis para que não peguem tinta. Tenha cuidado nessa etapa, pois se a cor vazar pode arruinar todo o nosso trabalho. Vamos em frente! Agora é hora de usar equipamentos de proteção. Respirar vapores de tinta não é brincadeira. Tá legal! Tô pronta! Encha de água uma bacia grande o suficiente para caber em seus tênis. Agora escolha suas tintas de spray favoritas e borrife-as na água dessa maneira. Certifique-se de colocar as cores exatamente assim. Ok, é hora de começar. É importante fazer essa parte lentamente para que as cores na água não se misturem muito. Firme! Uau! Olha só esse incrível padrão de cores! Você não consegue algo assim com um simples pincel e tinta. Quando o sapato estiver completamente seco, vá em frente e remova toda a fita que você colocou antes. Não se esqueça da sola. Boom, baby! Nossa, garota! Olha que tênis maneiros! Uau! Onde você os comprou? Ah, isso? Faz tempos que eu tenho. Esses gatos molhados me matam! Huh, quem é? Hum, é só o carteiro. Você não precisa arrumar a sala. Oba! É aquela camiseta incrível que eu comprei online na semana passada. Tudo bem, vamos experimentar. Tudo bem, vamos experimentar. Uau! Minha nossa! É muito grande! Eu juro que pedi uma média. Ah, isso definitivamente é maior do que qualquer média que eu já usei. Ah, tá sobrando! Vamos ver o que diz a etiqueta. Hum, não me lembro de ter encomendado extra grande. De que outra forma posso usar essa coisa? Se você tem uma camiseta grande que não pode usar, experimente este truque. Comece cortando a cerca de 1 cm da barra. Agora corte uma linha vertical no meio da camiseta, bem na frente. Quando chegar ao topo, corte ao longo do decote em toda a volta também. Por fim, corte uma franja na parte inferior dos dois lados para dar um toque elegante. Olha só essa ação de camadas! Parece que a Amy acabou de criar uma peça exclusiva. Se vestir às vezes pode parecer um quebra-cabeça. Especialmente quando você é pequenina como a Sofia. Ah, essa camiseta é grande demais! Eu poderia fazer uma segunda camiseta inteira com esse tecido que sobra. E se eu vou apenas usar assim? Não, não adianta. Ah, olha que lindo lenço que a Amy está usando! Tenho certeza que ela me empresta, não é? Desculpe, Amy. Só vou pegar isso por um segundo. Ei, precisava mesmo fazer isso, Sofia? Da próxima vez que você estiver com uma camiseta muito comprida, tente fazer um lindo nó na frente. Amarre o lenço ao redor do nó da maneira que desejar. Você pode fazer um pequeno laço se quiser. Em seguida, coloque o nó embaixo da camiseta, de modo que você veja um lindo lenço aparecendo. A Alguia está maravilhosa! O quê? O exame foi transferido para o meio-dia? Caramba, vão me atrasar! Melhor pregar suas coisas e correr, Sofia! Ah, eu preciso disso! Sapatos lindos, mas você tem certeza de que pode correr para a aula com eles? Quase lá, quase lá! Sofia, seu sapato! Hã? Ei, Cinderela! Isso é céu! Sim, devo ter perdido no caminho. Ah, muitíssimo obrigada! Se você estiver com sapatos que saiam do pé, tente criar uma pulseira de tornozelo. Coloque um pouco de cola quente na borda da fita e dobre ao redor da pulseira. Perfeito! Agora, adicione cola quente na parte de trás do seu sapato de salto assim. Cole a fita no sapato. Viu? Agora você pode ter certeza de que seus sapatos nunca mais escorregarão. Não só essa dica é prática, mas é super fofa! Hum, queria saber se essa saia é apropriada para a festa do aniversário do meu sobrinho hoje. Sim, definitivamente encontrei uma vencedora. Ah, não, definitivamente não. Nossa, essa coisa mal cobre meu bumbum! Oh, droga, e agora? O que posso vestir? Felizmente, um pouco da criatividade da Vicky pode salvar o dia. Tire a saia e corte pequenas fendas nas laterais em forma de V. Acredite ou não, é tudo o que você precisa fazer. Coloque os braços nas fendas e veja a mágica acontecer. Olha só, você tem uma blusa novinha sem pisar em um shopping. Ei, quem é essa supermodelo aí? Ah, é apenas a Vicky fazendo pose. Bom trabalho, garota! Esses truques de moda podem parecer impecáveis, mas os erros de gravação provam o contrário. Confira, se quiser dar boas risadas. Qual dica de moda você achou mais útil? Não monopolize essas dicas, compartilhe-as com suas amigas. Compartilhe este vídeo com amigas e parentes e não se esqueça de se inscrever no canal do 123GO no YouTube para ver mais vídeos incríveis como este. E aí E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri